Começa agora a especial Caiu no Enem. Correção e comentários das provas com Juliana Maia. Boa noite a todos que nos acompanham pela web ou pelas rádios ABC. Eu sou Juliana Maia, está começando agora o Caiu no Enem. Nos nossos estúdios em Brasília estamos recebendo professores que vão comentar as principais questões da prova de hoje do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem 2014 foi aplicado hoje em mais de 1.700 cidades do país para mais de 8 milhões de inscritos. Essa que é a principal porta de entrada do estudante do ensino médio para o ensino superior, seja para quem quer usar a nota para conseguir uma vaga na universidade pública ou uma bolsa em uma faculdade particular pelo programa Universidade para Todos. E todos a essa hora devem estar ansiosos, né, para saber se mandaram bem ou não nas provas. Você quer mandar sua pergunta para a gente ou comentário sobre a prova de hoje? Você acha que foi bem? Então participa aqui com a gente, é só mandar seu recadinho pelos nossos perfis no Facebook e no Twitter, tá? Usando a hashtag caiu no Enem, clica lá então nos nossos endereços facebook.com.br e também nas rádios MEC-AM do Rio de Janeiro, Nacional de Brasília e Nacional da Amazônia. Gente, nesse sábado os candidatos tiveram que responder a 45 itens de ciências humanas e 45 itens de ciências da natureza em 4 horas e meia de prova. Então a gente começa o Caio no Enem conversando com os professores aqui de Brasília, o Léo Silvério, de Geografia, e o José Augusto, de História. Eles vão comentar como foi essa prova de ciências humanas. Em primeiro lugar, boa noite, professores. Boa noite. Mas antes da gente começar esse bate-papo, pessoal, vamos saber o que o pessoal que fez as provas hoje comentou aí na saída, né? A nossa equipe foi às ruas e a gente ouve e vê agora esses depoimentos. Vanessa, 38 anos. Quem estudou mesmo conseguiu fazer a prova, estava bem fácil. Rogério, Sirinha Ferreira, tenho 34 anos. Para mim, mamão com açúcar, foi ótimo, né? Teve muitos conhecimentos gerais, então para mim foi tranquilo. Eu sou o Antônio, eu tenho 19 anos. Olha, estava um pouco cansativo, tinha muita leitura, né? Mas foi tranquilo. Fernanda, de classe de 6 anos. A de humanas estava assim, não estava nem difícil nem fácil. Tinha que ter estudado a matéria dos 3 anos. Como eu estou no segundo, então tinha alguma coisa que eu não sabia. Meu nome é André Luiz, eu tenho 17 anos. Eu acho que ela estava tranquila de fazer, tópicos interessantes. Eu achei agradável fazer essa prova. É, Bernardo, 15 anos. Dentro do que eu podia fazer, tranquilo até. Com algumas dificuldades na interpretação, mas tudo bem. Olha só, gente. Pessoal confiante, né? Alguns acharam a prova cansativa, mas a maioria dos depoimentos, galera confiante. Professor José Augusto Brandão, que é professor de História do Colégio Sigma, tudo jóia, professor. Boa noite. Boa noite. Foi mesmo uma prova tranquila? O senhor acredita nisso? Aparentemente, sim. Os temas não foram tão diferentes do que a gente imaginava que cairia. A temática da prova, a construção dela, foi como já era esperado. Não é uma prova conteudista, não exige retenção muito de informação por parte do candidato, mas interpretação. Os textos realmente não eram tão longos, mas também não eram tão curtos. Ou seja, estava, acho que, adequado ao tempo. Perfeito. Você concorda. E conversa também com o professor Léo Silvério, que é professor de Geografia. E aí, Léo, você também acha? Bom, eu acredito que a prova vem melhorando com o passar dos anos, né? Acho que na parte de Geografia a gente teve uma melhora significativa com relação aos mapas, com relação às imagens que foram colocadas na prova. Elas têm muito mais qualidade do que tinham antes. Acho que o debate entre os textos e as questões está mais claro, está melhor estabelecido. Ainda há alguma coisa que melhorar no que concerne a parte da prova de Geografia geral, que fala mais das questões da política internacional, da economia internacional. Mas, em todo caso, foi uma prova bem feita. O Léo, e assim, na sua opinião, alguma questão que você destacaria para a gente que pode gerar polêmica ou gerar dúvidas entre o pessoal que fez a prova? Bom, eu acho que tem aí, né, a questão 11. Lembrando para o pessoal que a gente está com a prova branca, né? Então, questão 11 da prova branca. É, exato. Pode usar o tema, né? É, podemos ir pelo tema. É, podemos ir pelo tema. Qual é, professor Léo? O que você destaca, então, para o pessoal aí? A questão 11, né? Ela vai falar um pouco de Geografia, um pouco de Sociologia. A prova vem se estabelecendo como uma prova mais interdisciplinar. Ela também fala bastante de história, né? É a prova que vai falar sobre a... sobre a constituição do... da forma de fazer o Queijo Minas como um patrimônio imaterial. Hum, e eu já... olha, desculpa te interromper, professor, mas eu sei que essa questão já está sendo super comentada nas redes sociais, né? Sim. Você pode ler o enunciado para a gente? Claro. Ele vai falar, né, que o Queijo Minas vira patrimônio cultural brasileiro no texto, e aí depois o enunciado, ele vai falar, ele vai trazer o seguinte, entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto, ou seja, o patrimônio cultural imaterial brasileiro, né, estaria representado em... aí tem uma série de imagens de A a E, e aí nós ficamos, né, professor José, com... E aí, reforçando o que você disse, né, desculpa se interromper, o visual, né, o trabalho de diagramação ficou bem melhor, né? É, a prova... A construção da questão, talvez ela chame tanta atenção por isso também. Aham, perfeito. E aí nós ficamos com, no caso da nossa prova, que é a prova branca, né, nós ficamos com a letra C, a imagem que vai mostrar aí uma pessoa fabricando as panelas de goiabeira do Espírito Santo, né? É a ideia de que o fazer algo, a construção cultural na ação também é patrimônio, né? Não só a materialidade da coisa, mas o fazer, o agir, é muito importante, né? Certo. Professor José Augusto, você também estava comentando comigo, antes da gente começar aqui o nosso programa, né, uma questão bem interessante que fala... faz uma relação, na verdade, entre as manifestações de 2013, né, a chamada Revolta do Vinagre, com a Revolta dos Vinténs. Essa é, de fato, a gente pode destacar essa questão aí na prova? Ela não faz, de fato, uma relação, mas lembra imediatamente a questão, né? Nós esperávamos que alguns temas pontuais caíssem, que eles não foram cobrados, mas assim, é como se o Enem passasse ao lado, mas não ao largo, ou seja, do tema. Nesse caso aqui, a Revolta do Vinténs foi muito lembrada na época dos 20 centavos em São Paulo, que desencadeou toda a série de manifestações no Brasil. E o tema tratado, né, de conservar o exercício do poder, que eu fico com a letra D, conservar o exercício do poder como a resposta, né? Compõe a própria ideia da repressão, da construção, da manutenção do Estado Imperial. Foi, inclusive, uma revolta que não havia, percebe-se claramente, uma consciência das pessoas que a praticaram de que o movimento ia além da questão do Vintén. Mas, na verdade, as pessoas revoltadas com a série de questões sociais, de salariais, um período de muita recessão no Brasil, que vem após a Guerra do Paraguai, algum tempo após, né? Elas direcionam toda a sua revolta para a questão do Vintén apenas. Já na revolta do vinagre, como foi chamado, né, por alguns, a recente, né, de 2013, você percebe claramente que não é só por R$ 0,20, né? Ou seja, as pessoas já têm a consciência política de que vai além da questão apenas da passagem do valor. Perfeito. E isso que o senhor falou agora também tem a ver, porque a gente estava muito na expectativa de que as chamadas datas redondas entrassem nessa prova. Tem a questão do golpe de 64, que não entrou explicitamente, mas teve a questão da Comissão Nacional da Verdade também, que tem tudo a ver com isso, né, professor? Na questão da Comissão da Verdade. Deixa eu só localizá-la aqui. Só que eu queria comentar uma coisa também, porque outros temas, inclusive, da reunificação da Alemanha, agora completa 25 anos, passa de novo o próximo, sem passar ao largo. Quando eles falam da migração, que eu acho que é uma questão, inclusive, né, que inclui a Alemanha, o movimento dentro da Europa. E, novamente, outra questão mais à frente, que também fala dos BRICS, que a gente imaginava, sem citar o termo, né? Além da questão da Índia, né, do emprego, né? Sim, a questão do emprego aí na Índia, né? Mas em relação à Comissão da Verdade. Então, é a questão 24 da prova branca, né? Sim. A gente ficou com a letra E, esclarecer as circunstâncias de violações de direitos humanos. Eu não considero uma questão difícil. É uma questão fácil de resolução. Então, você tem que seguir, ó, basicamente, né, são as informações do contexto que nós vivemos agora. E nos jornais, nas revistas, né, que vão dar essa informação. De novo, não é uma questão que exija conteúdo demais do candidato, mas mais um conhecimento mais amplo, né, e das circunstâncias que nós vivemos. Isso tem tudo a ver, né, professores, com o estilo de prova do Enem. Ah, sim. O que o Enem espera, o que as universidades exatamente esperam, né, desse candidato que sai das provas do Enem. Uma pessoa antenada, um cidadão, né, que esteja, de fato, acompanhando. A gente seja capaz de estabelecer uma análise, um diálogo com os textos que lêem. Não simplesmente dizer o que está no texto, mas ir além do texto, né? Perfeito. Isso tem muito a ver com uma questão também que fala de direitos de constituição. E a gente tem a imagem, uma tira, uma charge do Miguel Paiva, que fala exatamente, ó, para quem está acompanhando pela web, tem a imagem, para quem nos ouve pelas rádios, uma charge do Miguel Paiva que fala exatamente dessa questão do direito ao alimento, né? Você está com ela aí, professor? Exato. Lê ela para a gente. O que que... A questão número 7 da prova branca, né, nós ficamos com a letra B, eu vou ler o enunciado, a discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz referência ao seguinte conjunto de direitos sociais, como o direito à educação, ao trabalho, à proteção, à maternidade e à infância. Então, de novo, a questão que você levantou também, né, enquanto cidadão, qual é o papel, né, desse indivíduo? E qual é a interpretação que ele faz, o próprio texto, né, a própria informação dada na prova ajuda também a responder o item. Você considera essa questão difícil, fácil, professor Léo? Como que você... Não, eu acho que ela foi uma questão simples, eu acho que ela foi uma questão que está dentro dos debates cotidianos, não só das escolas, mas também está dentro do debate da mídia, está dentro do debate das igrejas, das instituições sindicais em geral, né. Daí, o que a gente sempre fala para os alunos, é importante, né, além do estudo convencional dentro de sala de aula, do estudo em casa, fazendo os exercícios, resolvendo provas anteriores, é importante ler as revistas, ler os jornais, é importante se envolver com o que vem acontecendo na sociedade, né. O Enem é uma prova que vem de uma construção social, então, acho que por isso é importante se manter antenado, não só no estudo convencional. Perfeito. Inclusive, outros assuntos do cotidiano também estavam, né, eu consegui listar algumas, o pouco tempo que eu tive de contato com a prova, mas eu vi que apareceu também a questão da mobilidade urbana, né, quer dizer que, poxa, se fala muito nisso. A questão da água, hoje, não apareceu explicitamente, mas parece que também apareceu ali, uma questão ou outra, também dessa forma que o senhor colocou, né, professor? Não ao largo, mas ao lado, né? Sim, a gente teve uma questão aí, a gente teve uma questão aí sobre a água, sobre a questão da falta d'água, né, no Mar de Aral, ali na região da Ásia Central. Essa questão, ela não fala diretamente de Brasil e não fala diretamente da falta de água, mas ela fala sobre as consequências que a falta d'água pode gerar para a sociedade, né, como que a Ásia Central foi afetada pela desertificação a partir da redução dos volumes de água nos seus principais rios que sustentavam o Mar de Aral, né? Então, é como se a gente usasse um exemplo concreto de algo que aconteceu distante da gente, mas agora esse algo se torna próximo da gente a partir da nossa crise hídrica, né? Professor Léo, daqui a pouquinho, gente, quero lembrar a todos que a gente vai falar de redação, tá? Sei que tem muita gente aí já na expectativa, com muita ansiedade, todo mundo tentando adivinhar o tema da redação, né, amanhã, o dia da redação, e realmente tem um peso muito importante nas provas e já já a gente comenta sobre a redação e eu falei isso porque é questão da água, tem muita gente apostando aí na crise da água, não sei, eu cheguei a apostar, mas agora eu tô revendo minha aposta, mas daqui a pouquinho eu falo, se apostaria em algum tema, professor Léo? Então, eu acredito o seguinte, que caso caia água, né, não sei, não sou da área, assim, pra falar com tanta segurança, mas caso caia água, não acredito que vai cair a falta d'água diretamente, né? Em geral, as redações do Enem pedem que você apresente soluções, né? Então, como deveria ser a gestão, como deveria ser a questão ambiental, da preservação, os usos que são feitos da água, enquanto abastecimento residencial, enquanto abastecimento industrial, agrícola, geração de energia, essas coisas, né? Então, é preciso não estar concentrado no problema e sim na sua capacidade de apontar soluções pra esse problema, isso também é cidadania. Acho que a questão humana, né, é um tema que tá em toda prova. As migrações, a questão do trabalho, inclusive uma indicação que a gente sempre faz pros alunos durante as aulas é assistam filmes com a temática e a questão 32, que fala sobre a indústria e a tecnologia, no Tempos Modernos do Chaplin, que é um filme que a gente sempre indica no Enem, ela cabe perfeitamente, porque a resposta tem a ver exatamente que a ideia do progresso não traz exatamente felicidade, pode trazer mazelas, né? Então, ali se encaixa perfeito dentro da temática daquele filme. Então, a indicação de filmes que é uma coisa corriqueira, né? Dentro do ensino de história, principalmente de geografia, acho que vocês também trabalham isso, né? Bastante. Então, a gente, olha, foca nesse tema, gente. Qual é o problema, né? Principal que você pode encontrar nesse filme. Então, essa questão encaixou-se perfeitamente nesse contexto. Eu apostaria no tema humano, eu apostaria diretamente na questão, como você disse, da água, alguma coisa relacionada. Qual a solução, né, pra esse problema? Voltando aí sobre essa questão 32, é uma questão muito interessante, assim, porque sempre, sempre vai cair um tema sobre trabalho na indústria, né? Se você pegar a prova do ano passado, a gente, a prova amarela, porque foi a que eu fiz, quer dizer, a que eu me lembro, a questão número 3, ela falava sobre os processos de trabalho na indústria. E agora, a questão 32 do Caderno Branco, da prova desse ano, também fala sobre os processos de trabalho na indústria, né? E aí, mais uma vez, aquela coisa do cidadão poder refletir sobre qual o seu papel na questão trabalhista, né? Quando a questão... Vamos falar sobre essa questão 32? Vamos, professor. Leia, por favor. Ela tem uma imagem de um trabalhador cuidando de uma máquina e depois ela fala, considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a... E aí, nós ficamos com a letra A, né? Em relação à ideia de progresso, quer dizer, o que é o progresso, né? É isso que ele vai querer que o aluno debata. O progresso é conseguir a máquina, mas que consequências esse progresso vai trazer numa questão social, né? Temos máquinas, mas e agora? Quem trabalha por nós, né? E numa sociedade capitalista, como se sustentar sem ter trabalho, né? Quem ganha com isso, de fato? É o questionamento, né? Então, o progresso, a gente vê aí que depende do ponto de vista. Ele pode ser relativizado também. Entendi. Agora, a gente chegou a uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, né? No WhatsApp da Rádio Nacional da Amazônia. É um ouvinte, o Hugo Talliton, de Goiânia. Ele está acompanhando aqui nosso programa. Ele está com dúvida em relação à questão número 5. Eu não sei qual é a cor da prova dele, mas no caso é aquela do índio, que fala da rede telefônica. Rede telefônica. Então, se vocês puderem acompanhar. Ele não diz aqui, enfim, qual a dúvida específica, mas queria que vocês começassem. Começando por você, professor José Augusto, queria que você comentasse essa questão. O que pode ter gerado dúvidas aí para o Hugo Talliton lá de Goiânia? Como a gente já afirmou aqui, é uma interpretação a prova do Enem. Então, a charge é essencial. Ela apresenta o índio como o território brasileiro e aí os extremos dele sendo ligados pela telefonia. Nesse caso aqui, a gente ficou com a letra E, que é possibilitaria a integração das diferentes regiões do território nacional, que é o que é expresso dentro do que é mostrado na charge. E também você pode, no caso do candidato ter dificuldade no índio, poderia ir por eliminação dos outros itens, que são... eles estão muito... não é uma questão que eu considero difícil. Eles estão muito distantes da resposta correta. E aí, professor Léo? Eu também fiquei com a letra E entendendo da mesma maneira. Quando ele coloca nos braços e nos pés do desenho representado, do indígena, o nome de pontos geográficos distantes, diferentes do Brasil, os pés representariam o norte através do Pará e do Amazonas, e o sul do país estaria retratado nos braços, a partir do Rio Grande do Sul, do Rio Grande e do Prata. Então, isso seria realmente uma ideia territorial a partir do corpo do desenho. Mas eu acho que caberia, assim, talvez uma dupla interpretação com relação à letra C, que diz que faria a comunicação sem ruídos entre grupos sociais distintos. É porque quando a gente vai falar de integração nacional, a gente não está falando só da integração do território, mas da integração dos próprios brasileiros. Essa coisa do país se dividir num revanchismo entre o norte, numa rivalidade entre o norte e o sul do país, e da necessidade de integração desses povos distintos. Apesar de suas culturas distintas, apesar de suas imagens distintas da vida, somos brasileiros. Tá certo. Só lembrando, o pessoal também pode participar aqui com a gente pelo WhatsApp, como fez o Hugo Thaliton de Goiânia. Nosso número é o 6196741568. O DDD é 6196741568. Eu quero reforçar também o convite para as participações pelas redes sociais, tá bom? Usa a nossa hashtag, caiu no Enem. Lá no Facebook é facebook.com.br e no Twitter é só usar o arroba ebc na rede. Agora, professor José Augusto, o professor Léo falou de temas recorrentes com relação à geografia. Temas recorrentes com relação à história. História do Brasil. Perfeito. Ela domina a prova inteira, né? História do Brasil. Não que ela domine todas as questões, né? Mas, no caso, tema história, as questões de tema história, sempre a história do Brasil. Mas, também, não deixou de abordar alguns temas de história geral, que são recorrentes. Por exemplo, Grécia e Roma. Sempre aparece algo relacionado à Grécia e Roma. Medievalismo menos, dessa vez. Mais questões relacionadas ao período do século XIX para o século XX. E abordou a Primeira Guerra Mundial sem tocar diretamente na questão Primeira Guerra, né? Que é a questão sobre três décadas. Eu não vou ler o texto inteiro, né? Mas o enunciado fica. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial na medida em que acirrou disputas territoriais na prova branca e a letra B, a resposta. Mas, de novo, um tema que a gente esperava. Olha, alunos, provavelmente vai cair a Primeira Guerra. A gente está comemorando, está relembrando, comemorando não, né? Relembrando o centenário do início desse conflito terrível, né? E aí, provavelmente, é um tema. E veio o tema. Veio uma questão, melhor dizendo, né? Os professores, os alunos que ouviram o professor, então, se deram bem nessa. Pois é, alguma coisa assim. E aquilo que eu falei. Talvez não um elemento conceitual ou um elemento teórico completo, mas próximo a ele. Perfeito. Professores, estamos quase no final desse primeiro bloco. Então, eu queria encerrar nosso bate-papo aí, nessa primeira etapa do nosso programa, perguntando, essa prova de 2014, com relação a edições anteriores, está uma prova bacana? Mais cansativa, menos cansativa? Está bem elaborada? Professor José Augusto, e aí? É, nesse ponto eu concordo com o professor Léo. Ela vem melhorando. A prova, ela está sendo refinada, né? O objetivo também está sendo alcançado, ao meu ver. Não foi uma prova cansativa para ser realizada. Os textos não são tão longos, como eu disse no início, né? Eu acho que está adequado ao candidato. Maravilha. E aí, professor Léo, é isso, então? É, eu acho que essa prova, ela bate o martelo sobre a questão de... Ela não exige mais o conceito. Ela não quer que você simplesmente saiba o conceito. Ela quer que você saiba aplicá-lo. A Primeira Guerra Mundial apareceu, mas ela não apareceu da maneira óbvia, como se esperava. A questão hídrica também apareceu, mas não da maneira óbvia, como se esperava. Então, vai estudar? Estuda o conceito, mas estuda a aplicabilidade disso no seu cotidiano. Perfeito. A gente encerra, então, essa primeira parte do nosso programa Caiu no Enem. Já, já, vamos aos comentários da prova de Ciências da Natureza. Lembrando que ainda hoje, no finalzinho desse programa, o professor Marcelo Freire, do Colégio Alube, vai conversar com a gente para dar as últimas dicas para a prova de redação, que é amanhã no domingo, tá? Você perdeu alguma coisa? Não se preocupe, a íntegra deste programa vai estar disponível no portal EBC. É só acessar www.ebc.com.br e clicar no canal de educação. Obrigada, professores. Muitíssimo obrigada. É, quero... Especial Caiu no Enem. Correção e comentários das provas. Perfeito. Participe com a gente, tá certo? Mande sua pergunta. Aproveite, é só usar a hashtag Caiu no Enem, tá? A hashtag Caiu no Enem lá nos nossos perfis. No Facebook e no Twitter também. No Facebook é facebook.com.br e no Twitter é arroba EBC na rede. Lembrando que estamos ao vivo no portal EBC, é o www.ebc.com.br. Estamos também ao vivo nas rádios MEC-AM do Rio de Janeiro, na Nacional de Brasília e Nacional da Amazônia. E o pessoal das rádios aí pode usar também o nosso recurso, né? O nosso WhatsApp, pode se comunicar aqui com a nossa equipe. Mande suas dúvidas, suas... enfim, seus comentários, suas impressões com relação a essa prova do sabadão, hoje dia 8 de novembro, tá bom? Nosso número é o 619-674-1568. 619-674-1568. E vamos então para a segunda parte do programa Caiu no Enem, agora com comentários sobre a prova de ciências da natureza. Quem me acompanha neste bloco é o professor Roque Matias de Física e a professora Tatiana dos Anjos de Biologia. Boa noite, professores. Tudo bem? Boa noite. Mas antes então da gente começar esse bate-papo aqui com os professores, vamos novamente às ruas, né? Vamos ver o que que os alunos contaram para a nossa equipe logo na saída da prova. Brenda e Heloísa têm 18 anos. Olha, eu acho que eu me saí bem, né? Pelo fato de ter estudado muito, né? A gente passa muitas horas estudando para ver se consegue um bom resultado. Amanda, 17 anos. Mais difícil do que a humanas, né? Com certeza. Mas foi bom. Meu nome é José Lázaro e eu tenho 17 anos. É um pouco difícil por não ter estudado tanto essa matéria. Eu tenho um pouco de dificuldade também. Meu nome é Adriana e eu tenho 18 anos. Foi razoável, mas eu achei um pouquinho difícil mesmo. Caiu, meninas de 18 anos. Assim, foi extremamente fácil. Ela tinha muita, muita teoria e quase nada de cálculo. O cálculo que tinha era ridículo. Fernando, é de casa, de 6 anos. As dias atas estavam um pouco mais difíceis, porque eu realmente nunca vou bem em exatas, né? Mais pro lado de um ano. Estava a vez de meus 18 anos. A ciência de natureza estava um pouco mais difícil, mas estava tranquila também. Estava bem cobrando bastante coisa normal do Enem. Estava bem parecida com as outras provas. Muito bem. Estão aqui comigo a professora Tatiana dos Anjos, de Biologia do Alub e o professor Roque Matias. Ele que é professor de Física do Colégio Sigma. Eu começo conversando com a professora Tatiana. A gente estava ouvindo e ouvindo os alunos saindo da prova e você estava fazendo que sim. É, professora Tatiana. Você concorda aí com o pessoal? Boa noite. Boa noite, Juliana. Esse ano a prova do Enem, ela não trouxe muitas surpresas, né? Caiu bastante questões relacionadas ao tema Ecologia, que é o tema mais recorrente dos últimos anos da prova do Enem. E também apareceu a Biotecnologia, que é um dos nossos segundos temas mais recorrente da prova. E com a mesma estrutura de interpretação de texto, de análise de figuras. Então, nós tivemos assim, na Biologia, uma... não foi muita surpresa. Entendi. Alguma questão, professora, assim, que você queira ressaltar ou destacar para os nossos ouvintes e o pessoal que está acompanhando a gente pela internet também? Sim. Lembrando que aqui, pessoal, os professores estão com a prova branca, por isso, se a gente falar algum número de questão é da prova branca, mas a gente vai tentar falar sempre do tema para o pessoal que esteja aí com outras provas de outras cores poder se situar, né, professora? Nós tivemos aí a questão 67, que ela traz em relação à dissociação do gás carbônico nos mares, afetando os corais de Recife, né? E ele dá um textinho bem curto, mostrando o esquema, né? Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. E o esquema representa reações que ocorrem naturalmente em equilíbrio no sistema ambiental marinho. O excesso desse dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. E o resultado desse processo nos corais é... Por que essa questão pode gerar uma dúvida? O que a gente fala em sala de aula é que esse excesso, esse dióxido de carbono acumulado na atmosfera, ele pode vir causar o branqueamento dos recifes de corais, levando à extinção, podendo levar à morte e à extinção desses corais. E nós temos como alternativa a letra A, que fala justamente isso. Só que o Enem, ele cobra muito a interpretação de figuras, gráficos e imagens. Logo abaixo do texto, ele coloca uma figura pra gente, mostrando essa dissociação que ocorre nos mares, né? E abaixo ali, logo após a formação do ácido carbônico, nós temos esse íon de bicarbonato, causando deformações nas conchas dos corais. Então, a melhor alternativa que responde o comando da questão é a letra E. O dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Então, essa questão, ela podia gerar uma dúvida nos alunos, porque o comando, ele não foi tão objetivo como geralmente os comandos são. A gente pode considerar uma questão difícil, então. Sim. Perfeito. Professor Roque, tudo bem? Boa noite, professor. E aí, professor? Você está ali, né, concentradíssimo, avaliando a prova, mas o senhor, eu conversei com ele, gente, antes da gente entrar aqui no estúdio, o senhor não considerou uma prova cansativa, não, né? Não. Já é um... É o tipo da prova do Enem, onde o texto-suporte é curto, né? Os enunciados também são muito curtos. E quem entender o texto-suporte, entender o enunciado, obtém resposta rápida. Não pode ser considerada uma prova fácil. Bem, ela é uma tendência das provas do Enem, sofrer essa mudança, ou seja, numa ordem crescente de dificuldades. Perfeito. Então, a gente não pode considerar simplesmente chegar e dizer que é uma prova fácil. Mas só de não ser uma prova cansativa, né, professor? Não, não é uma prova cansativa. Porque é meio que uma maratona, né? Quando você estuda física e vai fazer uma prova de física, geralmente o que aparece na sua mente é um grupo de questões muito matemáticas, de muita resolução, né? E como o próprio aluno, o próprio candidato falou nesse instante, apareceu uma questão, tá? Um cálculo que ele chamou de ridículo, mas não é bem assim, tudo bem? Mas um cálculo simples, tudo bem? Perfeito. O restante foi todo mais teórico. Professor Roque, eu preciso comentar essa questão aí da turma da Mônica aí, da Mônica com Cebolinho, Sansão, dando a volta ao mundo. A gente tem, inclusive, uma imagem, né? É uma questão que está repercutindo muito aí nas redes sociais. Por que que está repercutindo tanto, professor Roque, essa questão? É o Cebolinha querendo acertar o seu amiguinho e deu um chute no coelhinho e o coelhinho dá uma volta na terra e atinge o coleguinha por trás. Exatamente. Até explicar para quem está nos ouvindo pela rádio, que não pode ver a imagem, que de fato a questão é sobre, são vários quadrinhos, né, professor? E tem um especificamente que é o Mundo e o Coelhinho, que é o Sansão, né? Dando essa volta. É a terra e o coelhinho... Isso, a terra. O coelhinho, depois de sofrer um chute do Cebolinha, ele entra em órbita. Sim. E aí por que está fazendo sucesso essa questão, professor? É a única questão que cobra uma parte da física que é muito ensinada no ensino médio, conhecida como cinemática, e ela exige o conhecimento de cinemática vetorial, né? Então, o texto diz assim, um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Ou seja, como é que se comporta um satélite em órbita? Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, considerando o modo da velocidade constante. Ou seja, o satélite fazeria nessas condições um movimento circular uniforme. Para isso é necessária uma força atuante, certo? Seria a força gravitacional, orientada para o centro de massa da Terra, tá? Ou seja, perpendicular ao vetor velocidade, tá? Como indica a letra D. Perfeito. Agora, uma questão bem interessante, né? Bem... Porque eles usam uma... Ele usou um texto suporte, que seria aí, não seria o texto, seria a charge mesmo. Muito interessante e ficou muito bonita a questão. Legal. Professor Roque, mais alguma questão que o senhor destaque, assim? Eu gostaria de destacar, também não foge muito o tempo, a cobrança sobre um assunto, como a Tatiana falou na biologia, na física, novamente repete a cobrança sobre fenômenos ondulatórios. Então, você tem várias questões sobre ondas, tá? E interessantes, assim, de conhecimento de física, mas que um aluno com boa percepção daria conta de responder. Por exemplo, a questão 49, da prova branca, é quando adolescentes, quando adolescentes, as nossas tardes, após as aulas, consistia em tomar as mãos o violão e o dicionário de acorde de amiclete. E desafiar a nossa amiga Milton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta e ele possui ouvido absoluto. O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar notas isoladas sem outras referências. Isto é, sem precisar relacionar com outras notas de uma melodia. Quer dizer, um aluno que não tem grandes conhecimentos de física, mas do dia a dia, da percepção de som, né, de fenômenos ondulatórios, identificaria claramente baseada na sua frequência. Olha só, sem decoreba, né, professor? Que é a proposta do Enem, na verdade, né? Que é a proposta do Enem, tá? E professora, em biologia também deu pra... a gente pode dizer que foi uma prova com menos decoreba e cobrando mais a percepção do aluno e aplicação daquele conteúdo no seu dia a dia também? A biologia no Enem, ela nunca foi uma ciência decoreba. Ela sempre buscou muito mais contextualizar o senso comum e contrapondo com a ciência e querendo com que o aluno interprete gráficos, imagens e até o próprio texto. Então, nós tínhamos questões nos anos anteriores que se o aluno conseguisse interpretar o texto, ele conseguiria responder. Só que, do ano passado pra cá, o que a gente percebeu foi uma busca, né, e uma... com que o aluno buscasse mais conceitos de sala de aula, interagindo e interpondo aí no que a gente aprende em sala de aula e contrabalanceando com o senso comum, buscando a interpretação. Perfeito. É, a busca do senso comum é interessante nas questões do Enem. As questões sociais, como foi falado aqui na prova de ciências humanas, tá? Na nossa também aparece muito, na nossa área de ciência e tecnologia, tá? A relação social, o senso comum, o dia a dia, tá? Isso é bem evidente nas provas do Enem. E acho que já é dica pra quem tá preocupado com a redação, né? Sim. Inclusive, chegou um recadinho aqui, temos ouvintes, ó, a Gesielma, de Goiânia, diz que tá ouvindo o programa, ansiosa pelos comentários de redação, ela participou pelo nosso WhatsApp, no 6196741568. Gesielma, já, já! Segura aí que o finalzinho do programa vai ser dedicado só à redação, a gente vai tentar aliviar aí a ansiedade dos alunos. E também a Cátia, de Juiz de Fora, diz que tá ouvindo e participando pelo WhatsApp. Obrigada aí, viu, meninas? Espero que vocês tenham tido uma boa prova hoje e boa prova amanhã também. Agora, professora, a gente falou, né, dessa questão do Cebolinha e da Mônica que repercutiu nas redes sociais. Tem uma relacionada, não sei se é bem a biologia especificamente, mas é a questão do vinagre, dos maus odores. Você acompanhou essa questão? Parece que já virou até piada na internet, o pessoal falando que vai usar vinagre no lugar do desodorante. E aí, professora, você conseguiu ter acesso a essa questão aí na prova? Sim, essa questão, ela trabalha muito mais a parte de física, né, e repercutiu mesmo, as brincadeiras surgem, né. Mas ela fala mesmo sobre a eficiência do uso de vinagre na neutralização do odor, né, na neutralização entre o ácido acético e a perimidina, que vai resultar aí numa... a não liberação do cheiro, né. Então, a gente ficou aí com a letra E. Da prova branca, qual seria, professora? Questão 48 da prova branca. 48, a letra E, você pode falar qual é a resposta? Sim, o comando, né, é realmente esse. Qual seria a eficiência do uso de vinagre, né, nesse caso? E ele é explicado pela reação de neutralização entre o ácido acético e a perimidina, que resulta em compostos sem o mau cheiro, sem o odor. Perfeito. Professora, mais alguma questão que você queira ressaltar, que você acha bacana, que possa gerar dúvidas aí entre os alunos? Acho que nem a questão de gerar dúvidas, nós já foi aquela única e exclusiva em relação aos corais, mas nós tivemos aí questões bem características mesmo da prova de biologia, né. Foi até muito fixada nessa última semana com os meus alunos e eu acho que todos os professores de biologia devem ter pegado bastante no pé em relação a diferenciar conceitos de vacina, soro e antígeno e anticorpo. Olha! E que sempre aparece, né. E desta vez ela apareceu aí novamente na prova branca, questão 47, falando sobre os imunobiológicos, sobre a produção, sobre a ação da vacina, né. Ele mostra aí um desenhinho caracterizado aí pela letra A, né. O indivíduo, o vírus ou bactéria, ele aplica esse imunobiológico, que seria a vacina. E depois ali no desenho B, a produção do soro, né. Primeiro a gente insere um antígeno morto ou atenuado no cavalo, né, um animal de maior porte. Esse cavalo, ele vai produzir os anticorpos que vão combater os antígenos. A gente vai extrair esses anticorpos e vai produzir o soro, né, vai purificar e produzir o soro. Então, ele quer saber o seguinte, embora sejam produzidos e utilizados em situações diferentes, distintas, e aí ele está falando em relação à vacina e ao soro, os imunobiológicos 1 e 2 atuam de forma semelhante nos humanos e nos equinos. Por quê? Então, ele está falando justamente da reação que os anticorpos, que os antígenos causam nos corpos de cavalos e humanos, que é acionar o sistema imunológico para a produção de anticorpos. Então, a gente ficaria com a letra D, que estimula a produção de anticorpos. Ou seja, a professora tem aquele fator surpresa, às vezes aparece, mas sempre tem os temas recorrentes também. Os alunos têm que, né, se dedicar a esses temas, né. Sempre, sempre. E a gente, em sala de aula, a gente busca mesmo trabalhar questões e conceitos com esses, referente a esses temas recorrentes. Que a gente percebeu que a prova de biologia, ela não teve grandes surpresas. A mesma coisa com relação à física, né, professor? Sem surpresas, né? Sem surpresas. Mas, algumas questões, ela ainda precisa de conhecimento técnico, ou seja, específico. Por exemplo, professor? Por exemplo, a questão 71 da prova branca. O texto fala sobre o pêndulo de Newton. Até um brinquedinho que você brinca com pêndulo, são três bolinhas, bate uma na outra, deslocando. Então, até de criança, as crianças brincam. Mas, para se resolver, conceitualmente, precisava de ter o conhecimento sobre teoremas dentro da física. Então, são questões assim. Algumas questões levam a parte de conhecimento geral, que o bom senso pode levar a uma boa resposta. Mas, outras também, existe conhecimento técnico específico da área. Agora, professor, o senhor percebe alguma evolução com relação às provas do Enem, para essa prova de 2014? Segue o mesmo modelo? O senhor vê diferença? Vem mudando. Aham. A proposta inicial do Enem seria para fazer uma avaliação do ensino médio do país. Hoje, um grande número de universidades federais e outros usam como instrumentos a avaliação do Enem. Para isso, a prova passa a ser um pouco mais fechada, mais segura de si, porque ela está avaliando alunos que vão ingressar no ensino superior. Então, como eu falei no início, a prova de 2013 já difere da 2012, já difere da 2013. 2013 são modelos que você vê que estão tendo uma melhora bem significativa, mas não mudando muito a abordagem, e sim a forma de conhecimento. Entendi. Porque o Enem, gente, tem uma característica muito bacana, que é esse diálogo mesmo entre as áreas, entre os conteúdos, né, professora? Teve esse diálogo com relação à questão ambiental e à prova de biologia ou não? Você percebeu isso na prova? Sim. O que a gente percebe nos últimos anos em relação à prova do Enem é que cada vez mais vai ficando difícil desvincular as áreas da ciência e da natureza. Vai dificultando a gente separar isso é de biologia, isso é de física, isso é de química. E é esse mesmo o objetivo do Enem, né, com que há uma mistura, que a gente chegue num determinado momento que a gente não consiga mais desmembrar essa grande ciência. E a gente encontra, assim, questões, a gente até estava comentando e fazendo o gabarito agora, todos juntos, e a gente estava com essa briga, né, Ah, isso é meu, não, isso é meu, né, essa questão é de biologia, não, essa questão é de química. Então, e cada vez mais a gente percebe essa dificuldade de separar. Então, a gente teve aquela questão mesmo que eu comentei das conchas, dos calcários, a questão do odor mesmo. Nós tivemos aí em torno de sete a oito questões que abrange duas ou três áreas. Eu sei que muitos alunos ficam com dúvida, né, e até uma certa curiosidade para saber qual questão vai valer mais, ou vai ser considerada difícil, qual questão vai ser considerada fácil. Nesse pouco tempo de contato com a prova que vocês tiveram, vocês já conseguiram identificar? Você já conseguiu, professora, começando por você? Nós tivemos, eu comento as tranquilas ou eu comento as difíceis? Fica à vontade, acho que as difíceis, né? Tá bom, nós tivemos aí, por exemplo, Lembrando que a gente está analisando, pessoal, as provas brancas, tá bom? Então, se a gente fala algum número de questão, é da prova branca, pessoal que está com provas de outras cores aí, tem que ficar bem atento aí ao conteúdo, tá? Nós tivemos, por exemplo, a questão 62, que ela aborda uma mistura mesmo da química com a biologia, que ela fala da talidomida, né, em relação aos enantiômeros, causando deformações congênitas, né, malformações congênitas, e essa foi uma questãozinha com nível de dificuldade um pouco maior, né? Ela trabalha a questão dos enantiômetros como espelhos, né, abordando aí a área da química, e na biologia, um desses enantiômeros causa uma malformação congênita, porque ele interage de forma distinta com o organismo. Então, o aluno, o candidato, ele podia ficar em dúvida se essa questão, em relação à química e à biologia, no que ele poderia responder, né? Mas como item correto, nós ficamos com a letra D, interagem de maneira distinta com o organismo. E uma outra questão foi logo abaixo dela, né, a prova branca, a sessão, questão 63, que fala sobre evolução. O Enem, geralmente, ele aborda as teorias de Lamarck e de Darwin, e ele fugiu um pouquinho desse café com leite. E ele comentou justamente o que alguns cientistas, porque a gente tende a pensar que o humano é o ápice da evolução, e alguns cientistas não concordam com isso. E ele queria, nessa questão, que a gente identificasse do porquê que esses cientistas, eles não concordam que os seres humanos estivessem no ápice da evolução. Então, muitos alunos ficaram em dúvida aí entre a letra A, que fala sobre modificação de características, e a letra E, especialização para uma determinada finalidade. Dois itens que tendem um pouco ao lamarquismo, né? A necessidade de adaptar, as modificações, e que fogem um pouquinho do conceito real de evolução, de seleção natural, que o ambiente seleciona os indivíduos mais adaptados. Então, buscando entender esses cientistas, nós ficamos com a letra A, a modificação de características, porque quando a gente trata a letra E, ele fala de uma especialização. A especialização justifica os seres humanos estarem no ápice, no topo. Agora, as modificações de características justificam todos os seres vivos, hoje sobreviventes ao meio, terem sido selecionados nessa condição favorável. Perfeito. Antes de passar a bola aqui para o professor de físico, professor Roque, com a mesma pergunta, quero convidar o pessoal para continuar participando aqui com a gente, tá bom? Use aí a nossa hashtag, a gente está no Facebook, Twitter, participem, mandem suas dúvidas, comentários, tá certo? É a hashtag caiu no Enem, no Facebook é facebook.com.br e no Twitter é arroba ebc na rede. Professor Roque, e aí? Alguma questão que o senhor acha essa daqui? Pouca gente vai acertar. Ou o contrário, essa daqui está mamão com açúcar? É, como eu falei anteriormente, algumas questões de física, elas exigem conhecimento técnico, ou seja, da área específica da física, tudo bem? Então, a questão 68, o funcionamento dos geradores de uma usina elétrica baseada no fenômeno da indução eletromagnética. Isso é uma questão puramente técnica. Se o aluno não tiver um conhecimento específico daquele assunto, ele não resolveria a questão. E aí a gente considera uma questão mais difícil, certo? Porque foge um pouquinho a proposta do próprio Enem. Perfeito. Professor Roque, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Também, professora Tatiana, obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Boa noite. E sucesso para todos os candidatos amanhã. A gente encerrou, então, a segunda parte do nosso programa Caio no Enem, com os comentários da prova de ciências da natureza. Mas eu sei que vocês, estudantes, estão descansando da maratona de hoje, já pensando na prova de amanhã. Vocês devem estar apreensivos com a redação, né? Que é o grande temor da maior parte dos candidatos. Então, fiquem tranquilos, que a gente já já vai conversar com o professor Marcelo Freire. Ele é do Colégio JK, ele vai trazer dicas valiosas sobre a redação de amanhã. Lembrando que amanhã, domingão, as provas serão de linguagens, matemática, redação, somando cinco horas e meia de provas, né, gente? Então, assim como hoje, os portões abrem ao meio-dia e fecham pontualmente a uma da tarde, horário de Brasília. Então, você que nos ouve aí pelo rádio, na Amazônia, você que está no Nordeste, assistindo a gente, inclusive pelo portal EBC, fique atento ao horário de verão, tá? Porque a prova começa um pouquinho mais cedo para vocês. Especial Caiu no Enem. Correção e comentários das provas. Professor Marcelo Freire, boa noite. Muito obrigada por participar aqui do nosso Caiu no Enem. Boa noite, Juliana, boa noite a todos e vamos lá, né? Segurar a ansiedade aí. Exatamente. Por falar em ansiedade, eu sei que nossa equipe conversou aí com o pessoal nas ruas. Vamos saber se a galera está ansiosa? Vamos lá. Meu nome é José Lázaro e eu tenho 17 anos. Bom, ontem eu conversei com amigos meus e há especulações sobre a Copa do Mundo ou política. Meu nome é André Luiz, eu tenho 17 anos. Eu espero muito assuntos sobre a classe C e talvez sobre o legado da Copa, mas assuntos relacionados a isso. Gustavo e Gima, 18 anos. Eu acho que eles vão pegar algum tema relacionado à política, né? Como tiveram as eleições esse ano. Mas deve ser algum tema bem amplo e sobre política, eu acho. Eu sou o Júnior e tenho 17 anos. Quanto o tema, eu acho que vai ser a falta de água no Brasil. É o tema que eu estou apostando que vai cair amanhã. O Bernardo, 15 anos. Não sei. Realmente, não tenho a menor ideia. Gostei do Bernardo. Eu também. Você também, professor. Você está com o Bernardo? Eu também gostei dele. Estou com ele. Você está com ele? Estou com ele. Porque é o seguinte, Juliana, o importante para o aluno agora é o seguinte. Ele já leu o que ele tinha que ler, ele já estudou o que ele tinha que estudar, ele já sabe que a prova do Enem, ela traz um tema social brasileiro, então ele já sabe o tipo de texto, não é? Qual é a vantagem do Enem, que eu sempre costumo dizer? O aluno, ele já sabe o tipo de texto e ele já sabe a abordagem. Porque há vestibulares Brasil afora que trabalham com outros tipos de texto e até com abordagens filosóficas e outras visões. E o Enem, não. Mas é claro que nós temos alguns temas aí mais prováveis, que é o que eu costumo dizer. Entendi. É, a gente ouviu alguns ali. Ouvimos e vimos, né? Quem está acompanhando pela internet pode ver a questão da água, né? Você apostaria em algum, professor, assim, se pudesse? Eu sei que você não quer se comprometer, mas... Entre os que os meninos falaram ali, tem algum que te chama mais atenção? Tem. Juliana, eu diria o seguinte. Foi interessante, eu não lembro agora o nome do estudante, mas ele comentou sobre a Copa do Mundo, né? Ok. O que é interessante nós pensarmos é que é muito pouco provável a prova do Enem trazer um evento ou um fato específico. Mas é interessante que o aluno esteja preparado para falar, por exemplo, sobre o legado de grandes eventos no Brasil. Tivemos a Copa e teremos as Olimpíadas. Então, o aluno atento, ele deve estar percebendo que o noticiário sobre as Olimpíadas, ele é parecido com o noticiário da Copa e já com algumas abordagens de problemas também possíveis e tudo mais, né? É um tema interessante. Outro tema que perpassou ali as falas foi o da política. Lembremos que a prova foi elaborada antes da decisão em segundo turno, né? Antes da decisão da reeleição da presidenta Dilma. Então, certamente, se for uma opção da prova, também não teremos esse aspecto específico. Nós teremos o que seria a participação política e há, de certa forma, uma expectativa no sentido de... Será que o Enem não vai falar, Juliana, das manifestações? Será que também não poderíamos ter as manifestações abordadas? Mas, lembrando a você, que também seria interessante uma cobrança no sentido do legado das manifestações, né? E o que nós tivemos, então, de saldo das manifestações? Foram muitos acontecimentos nesse ano, né, professor? Foram muitos acontecimentos. Mas eu concordo com o senhor. Acho até a questão do preconceito nos estádios de futebol, de repente não falar especificamente disso, mas falar da questão do preconceito racial, trazer isso para a história. Enfim, acho que quem acompanhou, leu os jornais, ouviu as notícias no rádio, acho que essas pessoas, com certeza, têm chance, grande chance de se dar bem, né, professor? Nesse ponto aí, Juliana, vamos pensar no que eu chamo de liberdade de expressão, e também liberdade de imprensa, e o chamado discurso do ódio. Porque nós tivemos, vamos relembrar, você que está nos assistindo, ou você que está nos ouvindo, é interessante que as atualidades, na sua mente, sejam as atualidades ali de maio, junho, julho, época da elaboração da prova. Oh, boa dica. Juliana, tem estudante que me manda mensagem, me pergunta, fala, professor, vai cair, e me dá uma notícia da semana passada, da semana retrasada. Sua prova já estava elaborada, tá ok? Mas vamos lembrar lá do início do ano, nós tivemos um incidente com um jogador de futebol, Daniel Alves, que gerou a hashtag Somos Todos Macacos. Nós tivemos aquela questão da pesquisa do IPEA, que nos remeteu também a uma mobilização nas redes sociais, né, eu não mereço ser estuprada. E nós tivemos, no início das eleições, também um discurso muito poderoso em termos de religião. Então, são eventos que poderiam nos levar à seguinte questão, até que ponto vai a liberdade, né, de expressão, como é que se gerencia isso. Eu queria lembrar que o Enem, ele tem uma estrutura que cobra do aluno, lá na conclusão dele, que ele deu uma solução ao problema abordado. Então, eu queria muito deixar aqui, Juliana, mais até do que possíveis temas, né, tem mais alguns para lhes passar. É, inclusive, quero lembrar que o professor vai estar lá no portal, falando e tirando outras dúvidas, porque o nosso tempo está acabando, professor. Não, mas o professor vai estar lá, então, se você quiser conversar com ele, tirar dúvidas e falar sobre esse ou esses e outros temas, né, professor? É só entrar lá, www.ebc.com.br. Que bom que a gente ainda vai poder aproveitar bastante pela internet dos seus conhecimentos. Isso mesmo. Professor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Boa sorte, né, para os rapazes, mulheres, meninos e meninas na prova de redação amanhã, né, professor? Tá jóia. E, gente, para você que nos acompanhou pelo portal EBC, pelas ondas da Rádio Nacional de Brasília, Nacional da Amazônia ou da Rádio MEC-AM do Rio de Janeiro, muitíssimo obrigada. O Caio no Enem é uma realização do portal EBC, da Diretoria de Produção e das Rádios EBC. Amanhã tem mais, Caio no Enem, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, acesse www.ebc.com.br. A íntegra do nosso programa vai estar lá, além de vários outros conteúdos sobre o exame. E a partir de agora, na Rádio MEC, você acompanha a planilha musical até às 10h e em seguida o programa Ecos de Uma Era. Na Nacional de Brasília e Nacional da Amazônia, toda a emoção do segundo tempo de Botafogo, perdão, é o fogão, e o Atlético Paranaense, direto de Macaé, lá no Rio de Janeiro, com a equipe da Nacional do Rio de Janeiro. Uma excelente prova para vocês nesse domingo. Espero vocês amanhã para a segunda edição do Caio no Enem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho